Bem-vindos ao curso de Introdução ao Processo de Estampagem e Leitura de Relatórios de Simulação. Meu nome é Ricardo Viana, eu sou gerente técnico na 6 Pro e serei o seu instrutor. Então, primeiro, a matriz vai abraçar a chapa contra o prensa-chapas, posteriormente, continua descendo, conformando a peça contra o punção. O corte da peça foi dividido em duas operações. Então, na primeira, eu retiro parte dos retalhos, faço um corte parcial. Essas calhas, elas têm que ser muito bem projetadas, elas têm que ter uma inclinação favorável, elas têm que permitir que o retalho caia sem a... A terceira situação é a pior de todas, é o remonte. É o nível tal de enrugamento em que a chapa dobra em si mesmo. Na quarta figura já fica muito evidente. Olha o tanto de rugas que se tem na situação de cima e na experiência. A simulação se adianta um pouquinho na cadeia. E aí E aí